A culpa é toda do Bolsonaro, que o presidente destruiu a economia. Vem cá, a Dilma conseguiu fazer pior sem pandemia e nem guerra. E pra você, trabalhador, que mesmo sem dinheiro pra comprar a carne pro prato do seu filho, pagou os devidos impostos que o Estado cobra. E é desses impostos que saem os salários dos políticos que, mesmo em casa, receberam religiosamente o pagamento em dia, porque você teve que se virar pra pagar. A mídia, bom, os jornalistas seguiam cobrindo os desastres da pandemia e os fiscais multando os trabalhadores que se aventuravam a abrir suas portas pra garantir o leite e o pão. Eles continuaram trabalhando e recebendo por seus trabalhos porque se autodeclararam essenciais. Se bem que os políticos endossaram isso aí. Só teve um cara que disse o contrário. Todo trabalho que garante o pão na mesa é essencial. E quem falou essa frase foi o Bolsonaro. Como eu disse, após o caos, em ano eleitoral. Políticos da oposição gritam que a culpa disso é do Bolsonaro. Afinal, o brasileiro tem memória curta e sempre que o caos se instala, aparece um super-herói que do dia pra noite vai resolver tudo. Guai, seu app de vídeos curtos.